Todo mundo quer ter uma vida mais saudável, não é mesmo? Mas a gente fica numas atribulações do dia a dia, é trabalho, é criança, são compromissos que o mais saudável fica pra depois. Como é que a gente faz pra ter uma vida mais saudável e mantê-la? Se você tem essa dúvida, escuta só um pouquinho. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que mais saudável não significa somente trocar o seu pão branco por pão integral. Vamos analisar isso de um ponto de vista do coaching espiritual. É importante nós entendermos que nós não somos apenas o corpo. Então, o mais saudável precisa ser visto do ponto de vista amplo, de corpo, mente e espírito. Então, o que é o ser humano? O ser humano é um ser que possui um corpo físico, que é facinho da gente entender, só olhar pra ele como ele se comporta. E esse corpo físico está vivo. Então, ele é corpo físico e vida. Não basta ter um corpo físico e viver cansado o dia inteiro, não é? Então, a gente tem o elemento vital que traz energia, disposição pro seu corpo físico. A gente tem também emoções. A gente tem também pensamentos. E depois dos pensamentos, a gente tem um elemento que vai além dos pensamentos, que a gente pode chamar de elemento espiritual. Então, pelo menos, mais saudável significa mais saudável em cinco aspectos. Aspecto corpo físico, aspecto vitalidade, emoções, pensamentos e espiritual. Pra gente ter uma vida mais saudável, é importante pôr um pouquinho de atenção em cada um destes aspectos. Então, eu te convido a fazer uma tabelinha. Nessa tabelinha, você vai colocar os números de 1 a 5. 1, pro corpo físico. 2, pra sua vitalidade. 3, pras emoções. 4, pros pensamentos, pra sua mente. E 5, pro espiritual. Cinco aspectos. Eu vou falar pra você agora como melhorar cada um dos cinco aspectos. No âmbito físico, o que o corpo físico gosta de fazer? O que ele precisa? Ele precisa descansar. Ele precisa se alimentar bem. Ele precisa beber água. Ele precisa tomar um pouco de sol. Não é tão difícil assim. Então, avalie, nestes aspectos, como está a sua alimentação. E dê um passo no sentido de tornar a sua alimentação melhor. Neste vídeo aqui, eu não vou falar muito sobre alimentação. Mas todos nós temos uma noção e existe muita informação por aí em como ter uma alimentação um pouco melhor. Então, você vai colocar ali na sua tabelinha a alimentação e um passinho que você queira pra tornar a sua alimentação melhor. Não tenta mudar muita coisa, não. Só um passinho. E o seu sono? Como é que anda o seu sono, o seu descanso? Você vai dormir num horário adequado? Você tem pelo menos sete horas de sono por noite? Você acorda no meio da noite? Como é que está essa situação? Eu te convido a olhar para o teu sono e tomar algumas medidas que vão fazer com que o seu sono fique melhor. Pode ser que você tenha que consultar um nutrólogo e tomar alguns aminoácidos precursores de serotonina, de melatonina, pra te fazer dormir melhor. Talvez você só tenha que mudar a posição da sua cama. Talvez você tenha que respirar, relaxar, ouvir um pouquinho de música antes de dormir, pra pegar no sono. Eu mesma tenho um ritual pra ir dormir. E assim eu consigo dormir melhor. E quanto à água? Será que você está bebendo água? Deixe uma garrafa de água na sua frente o dia inteiro, no local onde você trabalha. Tenha o hábito de andar com uma garrafinha de água. Tudo isso é a respeito do seu corpo físico. Ele precisa também de um pouco de exercício. Nem que seja andar, subir os degraus dos andares do seu prédio. Se não der pra subir tudo, sobe metade ou um terço se você morar muito alto. E coisas desse nível. Então faça na sua tabelinha alguns itens que você precisa melhorar pro seu corpo físico. E pra sua vitalidade? Como é que melhora a vitalidade? Eu vou te falar. O número um pra você ter vitalidade é respirar. Tem gente que respira só aqui em cima, né? Uma respiração curtinha. Vitalidade é respirar fundo. Aprenda a respirar cada vez mais fundo. Isso vai te ajudar em tantas outras coisas na vida. Vitalidade também é tomar sol. É difícil, né? Eu moro em São Paulo. Mas como é que eu faço pra tomar sol? É só andar por aí um pouquinho, uma voltinha no quarteirão de manhã antes de começar o trabalho, sem protetor solar, pra tomar a vitamina D natural pra sua pele. Também é beber água. Eu já falei de beber água. Também é colocar o seu pé na terra. E se você não consegue colocar o pé na terra, de vez em quando abrace uma árvore. Pra ninguém pensar que você é maluco, faz de conta que você tá só apoiado assim na árvore. Mas na verdade o que você tá fazendo é descarregando os seus íons positivos pra terra. Entrando em contato com a vitalidade da árvore. Se você puder, faça isso todos os dias. Se não puder, nos finais de semana. Mas sempre que for possível. Eu falei só do segundo aspecto. Agora o terceiro, as emoções. Como é que a gente lida com as emoções, não é? Pra esse item, eu vou dar uma dica só, desta vez. Faça uma coisa que você ama. Qualquer coisa que seja. Pode ser cantar. Ah, mas eu não sei cantar. Não tem importância. Se você ama cantar, bota o rádio ligado, alto e canta junto. Pode ser dançar. Pode ser ter um animal de estimação e cuidar dele. Pode ser visitar um amigo. Uma coisinha só que você ama. Pode ser dirigir, andar de bicicleta, andar de moto. Mas você tem que cultivar esta coisinha só que você ama. Durante, se possível, todos os dias ou algumas vezes durante a semana. E o quarto aspecto. A sua mente. Os pensamentos. Esse é importante. É muito importante a gente ter cuidado com o alimento que a gente dá pra nossa mente. A gente até pensa, né? Ai, será que esse prato de comida tá saudável? Mas ninguém pensa antes de colocar uma bobagem aqui dentro. E onde que estão as bobagens? Vou te falar. Principalmente na televisão. Então, filtra o que você assiste. Ninguém precisa assistir programas de violência, noticiário que só tem notícia ruim. Ao invés disso, dedique o seu tempo pra dar um alimento bom pra sua mente. Eu aconselho textos elevados espiritualmente. No outro vídeo eu vou dar as dicas desses livros. Mas pode ser, por exemplo, o Eckhart Tolle, que eu sempre menciono. O Dr. Gabriel Cousins, que tem um livro que eu traduzi, que chama Nutrição Evolutiva. E tantos outros que tem por aí. Dê esse tipo de alimento pra sua mente. E o quinto aspecto, o espiritual. Hoje, eu vou dar só uma dica. Feche os olhos. Leve sua atenção pra dentro de si mesmo. E respire profundamente. Agradecendo por tudo de bom que existe na sua vida. Estes cinco aspectos, com todos os itens que eu coloquei, você vai fazer uma tabelinha. E todos os dias, você vai olhar pra essa tabelinha no seu café da manhã. Coloca ali na mesa, do lado do seu café, do seu dejejum. E depois, na mesma tabelinha, você olha pra ela antes de dormir. Só olha. E passe os olhos. O que será que eu consegui fazer? O que será que eu não consegui fazer? Porque pelo fato de você olhar pra isso todos os dias, vai vir o hábito. E é através do hábito que a gente sustenta e estabelece as mudanças na vida. Espero que tenha sido útil pra você. Se você tá gostando dos nossos vídeos, curta o nosso canal. Ative o sininho pras notificações quando a gente postar vídeos novos. E esteja aqui comigo, toda quarta, às dez da manhã. E também, não se esqueça de deixar aqui seu comentário, suas perguntas. Assuntos que você gostaria que fossem abordados. E visite também o nosso portal. www.spiritcoaching.com.br Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!